Uma vez eu escrevi um texto que falava sobre um dos maiores desafios de quem queria, a folha em branco. E aí, recentemente, eu comecei a pintar, então eu tive que enfrentar esse desafio de novo. Só que dessa vez foi a tela em branco. Eu até tinha uma visão, assim, do que eu queria no quadro. Então eu sabia que as cores dele tinham que ser preto, branco e vinho, e que ele tinha que expressar a frustração. Mas eu não fazia ideia de como fazer isso. E aí, ao invés de eu assumir que me faltava técnica, o que eu pensei? Nossa, eu nem quero fazer isso, vai ficar uma bosta mesmo. E talvez você se sinta assim com relação ao conteúdo. Você sabe o que você precisa fazer, mas por não ter a técnica, você se convence que é melhor nem fazer. Porque aí você não corre o risco de ficar uma bosta e as pessoas te julgarem. E o mais louco é que eu sou uma pessoa criativa, mas nem a criatividade supera a falta de técnica e de conhecimento. Ou seja, só a criatividade não basta. Mas o meu lema é humildade para aprender e disposição para executar. Então eu liguei para uma professora de pintura que eu adoro, e aí eu falei com ela, Marilda, me ensina a pintar direito. E aí eu fiz o quadro junto dela. Eu aprendi a técnica e criei um quadro que eu nem sabia que eu conseguiria. Ou seja, só dá para sair do medo do branco quando você sabe não só o que fazer, mas como fazer. Então, talvez o que você esteja passando não seja nem bloqueio criativo, isso é em falta de base para conseguir se expressar e criar com confiança, que nem eu estava. Caralho, eu estou no melhor lugar que eu poderia, que é a educação. Porque o meu trabalho é literalmente isso. É ensinar o que eu aprendi para que outras pessoas não precisem cometer os mesmos erros que eu para aprender. Mas caso o que você esteja passando seja mesmo um bloqueio criativo, sabe como você supera essa porra? Primeiro, você para de fazer o que está te gerando o próprio bloqueio criativo. Para de insistir. Vai escutar um podcast, ver um filme, uma série, ver o conteúdo de outra área, em outra rede social, porque esse estímulo diferente é o que vai te dar o clique para você sair do bloqueio criativo. Que nem talvez você esteja fazendo com esse conteúdo daqui. Ou você vai me falar que esse vídeo não te deu nenhuma ideia diferente. O seu conteúdo, ele é a sua visão única sobre as coisas. Envolvido com os melhores recursos. E esses recursos, para tirar isso daí de dentro, eu vou te ensinar no Base no dia 23. Ô, 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 ô. Vai ver o episódio, vai ver o episódio. Não, não, não. Tá. Isso aqui é arte. Tá bom. Te encontro então amanhã no próximo episódio. Beijou. Mas eu acho que, sabe por que a gente faz isso? Isso de fingir que na verdade é um bloqueio criativo? Me deu branco. Na verdade, eu estou muito sobrecarregado de informações. Por quê? Porque a gente não quer admitir. A gente não quer admitir que falta para a gente o conhecimento, a técnica. Porque é trabalhoso saber que a gente vai ter que aprender coisas que a gente ainda não sabe. É, então. E a questão é que o processo de aprender um novo conhecimento, ele exige que a gente descubra que a gente é ruim naquilo. E você vai ser ruim no começo. Em tudo que você faz, você vai ser ruim. Não vai? Vai. Então, se a gente já sabe que a gente vai ser ruim em algo que a gente precisa começar para se tornar bom, por que a gente fica criando essas barreiras? Por que a gente fica dando desculpa para a gente mesmo falando? Ah, é bloqueio criativo. Ah, é que o mercado está saturado. Ah, é porque as pessoas não me entendem. Ah, é porque só coisas fúteis dão certo na internet. Será que é isso? Ou será que a gente só não quer assumir que ainda é ruim naquilo que a gente está fazendo? Sei lá. Tipo, produzir conteúdo. Não, eu não sou ruim, mas eu sei que a maioria das pessoas em conteúdo é ruim. Elas não são ruins no que elas fazem, mas são ruins no conteúdo. Assim como eu sou ruim em um monte de coisa. Então, o processo, na verdade, o primeiro processo, eu acho, de bloqueio criativo é você reconhecer se é bloqueio criativo ou se só te falta técnica, se só te falta ferramenta, se só te falta estratégia, se só te falta recurso. Como que eu vou pintar um quadro se eu não tenho o pincel para pintar o quadro? E se você não tem humildade para aprender, ou seja, assumir que você é ruim nisso, não significa que você é ruim nas outras coisas, mas ruim nisso. Como é que você quer se tornar bom? Eu não lembro de nenhuma coisa que eu comecei e que eu era excepcionalmente boa. As pessoas, volta e meia, me falam, nossa, você tem o dom para a comunicação, você nasceu para isso. Ver você falando num palco é incrível. Mas poucas pessoas sabem que a primeira vez que eu fui subir num palco para palestrar, primeiro. Não sabem que eu neguei vários pedidos para palestrar de tão nervosa que eu fiquei, mesmo sabendo, mesmo gostando de falar. E não sabem que a minha primeira palestra, eu fiquei com dor de barriga, eu não consegui dormir, me deu branco duas vezes no meio da palestra e aí eu fiquei, é, ah, 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 foi uma palestra ruim. Mas se eu não tivesse aceitado ser ruim, se eu não tivesse procurado ajuda, se eu não tivesse treinado, se eu não tivesse visto outros palestrantes, se eu não tivesse pago alguém para me ensinar a ter oratória, me ensinar a ter postura de palco e praticado, aceitado ser ruim e praticado, eu não teria me tornado boa. Então, se você não tem humildade para aprender e disposição para executar, eu sinto muito te avisar, você pode ser excelente no seu trabalho, você pode ter a melhor técnica, você pode ter clientes e você pode ter na sua cabeça que você merece ser o mais reconhecido, a mais reconhecida, que o seu negócio é o melhor de todos, se você não conseguir aprender a produção de conteúdo, não tiver a humildade para ver que você é ruim, que você ainda é ruim, depois você vai se tornar bom, depois você vai ficar incrível, mas se você não assumir que você é ruim e aceitar o fato de ser ruim ainda, eu sinto te informar que você nunca vai sair desse lugar, você está só se enganando. E por que eu estou falando isso? Porque eu também estava me enganando. Ou você acha que eu fiquei procrastinando voltar a pintar durante seis anos, por quê? É porque eu não gostava? É porque eu não tinha tempo? Ou é porque eu tinha medo de ser ruim naquilo que eu queria muito ser boa e quando eu já era boa em outras coisas? Ou era porque eu tinha medo de pintar alguma coisa e olhar e falar nossa, coisa horrível. Achava que ela era tão criativa. Como que ela não sabe fazer isso? E eu só consegui melhorar e estou conseguindo progredir no momento que eu aceitei que eu era ruim, tive a humildade, pedi ajuda e fui aprender com quem sabia.